Fala pessoal, Ligado DestinoChina.com, Theo Santana, Direto de Shanghai, mais um vídeo aí então para DestinoChina.com e hoje gostaria de falar sobre um tópico bem importante que muita gente pergunta que é qual a melhor época do ano para estar visitando a China, certo? Vamos lá então, é super importante eu estar falando para vocês qual que é a melhor época do ano, por quê? Porque muita gente acaba vindo em épocas erradas e acabam tendo dificuldades e sofrendo um pouco aqui na China então vamos lá, eu vou tentar resumir um pouco de acordo por cada mês, começando em janeiro e indo até dezembro e vou falar um pouco de cada mês aí para ver se eu posso tentar passar informações para vocês da maneira correta ou de acordo com a minha experiência, certo? Eu não estou falando algo que eu estou inventando, estou falando o que realmente eu passei aqui durante todos esses tempos na China lá então começando por janeiro, janeiro é frio aqui na China, é o inverno, é o oposto do Brasil então o Brasil normalmente vai estar calor em janeiro e aqui vai estar muito frio então tem que trazer muita roupa porque vai estar frio nessa época do ano, certo? Em janeiro o comércio funciona normal aqui na China, vai estar tudo aberto, não é igual no Brasil que normalmente no início do ano para não, a China continua funcionando perfeitamente em janeiro, então vocês não vão ter que se incomodar com nada pode vir em janeiro que é uma época tranquila, é frio, se vocês gostam de neve vamos para a parte norte da China que vocês vão encontrar bastante neve, tenho certeza, é muito frio chega até a ser frio demais, algumas regiões do norte da China, principalmente perto de Vladivostok vocês vão encontrar menos 20 ou menos 30, que é mais próximo da Sibéria Vladivostok é na Rússia, mas nessa região para o norte da China vai ser muito ou se a gente falar em cidades na China, Harbin, vai ser muito frio nessa época do ano, certo? Fevereiro, fevereiro não venham para a China, na minha opinião, certo? Por que eu digo não venham para a China? Porque nessa época acontece o ano novo chinês, que é o oposto do nosso, o nosso acontece no dia 31 de dezembro eles acabam acontecendo em fevereiro, então o comércio aqui ele fecha completamente é difícil o transporte, é difícil de se locomover, as fábricas fecham, todo mundo sai das grandes cidades então é uma... não venham para cá em fevereiro que vocês não vão gostar e vocês vão acabar se incomodando bastante principalmente pela parte de transporte interno aqui na China, eu não recomendo Março, março já começa a estabelecer tudo de novo, normalmente é o início do ano aqui na China começa em março, início de março, quando acaba o feriado chinês ali, que é o ano novo chinês, começa em março então março começa a começar a andar, é em março que começam a entrar os pedidos aqui na China e as fábricas começam a rodar, então março é uma época boa para quem está querendo começar a fazer um novo pedido para começar o ano aí, então março é uma época legal para estar vindo fechar negócios na China, certo? Abril, abril já começa a esquentar um pouco mais, começa a entrar o verão, nessa época é legal por quê? porque é a primeira fase da feira de cantão aqui na China, certo? então o que acontece? é em abril que tem a feira de cantão, acontece as três semanas ali então a China vai estar começando a ficar lotada de estrangeiros em abril porque é uma época boa, não está tão frio, não está tão quente e tem bastante eventos acontecendo no país, certo? então abril é legal e vale a pena, vale muito a pena conhecer, certo? a gente vai para maio agora, em maio também continua, não é uma... é um mês legal, vale muito a pena conhecer em maio começam a acontecer feiras, além da feira de cantão, começam a acontecer as feiras nas cidades entre maio e junho, certo? já vou juntar maio e junho porque está tudo funcionando normal, não vai ter problema algum tu vai encontrar bastante coisa para fazer aqui então maio e junho vai estar funcionando normal, certo? o que acontece em julho é que é a época do feriado escolar aqui na China então todas as escolas acabam entrando em recesso mas acontece uma coisa muito importante que é a parte do calor é muito quente aqui em julho se vocês gostam de verão porque o sol fica mais no alto até as sete da noite mas é um calor absurdo venham em julho, mas é muito quente, não esqueçam que julho é verão certo? aí a gente vai para agosto, que é onde a gente está agora agosto começa a esfriar um pouco não continua ainda, 28, 30 graus aqui em Xangai mas agosto começam as feiras novamente então eles param ali entre julho e não param, sempre tem, mas vai diminuindo até julho agora quando entra agosto começam as feiras a rodar novamente aqui na China então a China começa a funcionar novamente é a segunda fase do ano aí da China, certo? que começam a entrar os pedidos novamente para o próximo ano e tudo mais então agosto é agora onde a gente está e está começando aí vem setembro feiras, 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 feiras regionais feiras em todas as cidades setembro está lotado de feira aqui na China em todas as cidades eu provavelmente vou participar de várias feiras agora em setembro, certo? aí a gente vai para outubro, certo? que o que acontece em outubro, outubro entra o outono, certo? o outono aqui na China ele é vai começar a esfriar, não vai ser muito frio, vai ser 20 graus não vai estar nevando, não vai ter nada vai estar tranquilo mas acontece a segunda fase da feira de cantão então as pessoas começam a vir novamente para a China para a feira de cantão, certo? então duas fases da época que acontecem a feira uma em abril e a outra em outubro então outubro está todo mundo vindo para cá bastante brasileiro vai estar vindo para cá em outubro agora é uma época boa para estar conhecendo a China porque não está tão frio e não está tão quente então é legal que a feira de cantão que eles colocam em abril e em outubro são duas épocas que a temperatura está estável e tem bastante evento rolando então outubro é bem legal aí a gente vai para novembro espero que não tenha esquecido de nenhum mês aí mas vamos continuar a gente vai para novembro, certo? novembro a gente acaba a feira de cantão no início e começa a entrar várias feiras regionais aqui também vai ter bastante coisa dezembro para um pouco a parte de feiras começa a esfriar novamente o ano não para até o final dia 25 não é feriado dia 31 não é feriado funciona normal o mês de dezembro inteiro, certo? aí começa de novo desde o início lá do vídeo que eu comecei a falar de janeiro novamente, certo? tentei falar um pouco rápido aí não sei se eu consegui explicar e me expressar um pouco talvez faltou alguma coisa mas de qualquer forma basicamente é esse todo o processo que acontece aqui na China de janeiro a dezembro espero que tenham gostado aí o vídeo já está um pouco longo demais se gostaram deixa comentários aí que eu vou amar vou ficar feliz pra caramba se vocês deixaram comentário falando sobre o vídeo e também com novas ideias se vocês tiverem alguma nova ideia de vídeo aí galera escrevem aí digita um pouco aí vai lá e qualquer coisa que tiver na cabeça de vocês aí escreve que eu vou estar tentando fazer um vídeo pra vocês todos esses vídeos que eu estou criando agora foram comentários de pessoas que deixaram aí no canal ou me mandaram um e-mail e eu estou fazendo esses vídeos aí provavelmente se vocês estiverem assistindo muito obrigado aí porque é isso que me motiva fazendo os meus vídeos aqui na China beleza? espero que tenham gostado galera se gostaram foi bem rápido eu espero que tenha resumido aí um pouco sobre as épocas qual que é a melhor época do ano pra estar visitando aqui a China beleza? se gostaram muito obrigado agradeço e até... ah! só mais uma coisa não esqueça de assinar o canal aí galera por favor eu vou ficar bem feliz se vocês fizerem isso muito obrigado galera valeu e até a próxima tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho